Olá galera, hoje eu tô aqui pra trazer mais um vídeo, desafio, tente encontrar diamantes em menos de 20 minutos É mostrar coordenadas? É, porque eu quero ver as coordenadas que estão os diamantes que eu vou pegar, né? Na camada 11, eu ainda não iniciei o time, vou iniciar só quando eu iniciar o mundo Pois vamos lá, né? Pra nossa desafio Tomara que esse vídeo não demore, senão vai lotar o celular de vídeos Já fiz um bocado de vídeo de Minecraft Um postado, um postado, um postado, um postado, um postado, tendo o celular da minha tia Iniciei, 20 minutos e 19 Eita, eu nasci perto de um laguinho Laguinho, 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 não é laguinho não, é laguinho Porque é o tamanzinho daquele lago Vamos fazendo aqui nossos itens Rápido que já dá 39... Ai não, só pra atrasar 33 e 32 segundos, 31 19 e meia ali Vamos fazer uma cleft inteira, primeiro Transformar isso em tabas Vai logo Cadê? Deixou de perder tempo Mais madeira, mais madeira, por favor Pra eu fazer uma picareta Pra pegar três pedras e fazer Ó, 18 minutos ali já 18 Não, mas o que que faz não? É aqui Rápido Agora vamos minerar pedra Tô fazendo uma picareta Tô fazendo uma picareta de pedra Né? Era bom se tivesse várias montanhas aqui Com várias pedras Aí ia ficar bom Ó, 18 minutos ali Opa! Primeira pedra que eu vou pegar A segunda, a terceira Essa é a terceira Rápido, rápido, rápido Senão o tempo vai acabar Aí não vai dar tempo Vou fazer uma espada Não, dá não A gente faz uma espada Eu gosto de cavar pro baixo logo No início do desafio logo Porque eu quero Não quero gastar tempo não Vai, por favor Uma caverna Ou alguns diamantes Aí quando eu tiver na camada 11 ou 12 Aí Eu vou cavar pra reto Eu vou cavar reto Travou um bicho aqui 17 minutos já E aqui tá 3 minutos Eu acho que vai dar de fazer Mais um milhão de picareta Quando eu achar diamante De pedra Porque eu olho tanto de picareta E eu olho o tanto de Andesito Não, peguei o enterrado Pra quebrar Já viu alguém quebrar Com pedra Picareta Que se quebra Tô nem aí Passei da camada 11 Mas é melhor Na camada 6 Camada 6 Olha Pedra escura Esse é sinal Que já tá dando De coisinha 16 minutos Vamos quebrar Quebrar Ou Vamos quebrar A pedra Mas O Raio vai ter que fazer Carvão Pra Quer saber, gente? Eu acho que eu vou na camada 12 Mesmo Acabou É, vou minerar pra lá Essa picareta de quebra Já tá quase acabando Mas não tem problema, não Bora 16 minutos Já Tô na camada 10 Ainda bem que tem 10 minutos E 6 minutos Por favor Uma caverna Tem que olhar pro teto Também Se Se Pega Não tem Cajante Sabe por que Que eu queria Carvão? É porque Eu queria Fazer Tochas Acho que Eu vou perder Mais Mais Ainda Meu tempo Eu não vou Desistir Não Na verdade Eu vou assim, fazer tocha Um tec e oito de pedra Só minerando Quinze minutos só Vamos subir, né, gente Pedra, terra E ainda tá de dia, gente Olha uma lama Lama, que lama Lama é isso aqui, ó Vou mudar porque eu cavei Pedra, por favor Ouça Por favor Olha, achei carvão Só que eu gosto de quase toda A gente pode subir lá Parabéns, né Eu sou o meu pai Eu tô me rato, eu tô me rato Eu tô me rato, meu Deus Eu tô me rato Um lobo Ouça minhas pedras Um dedito Vai, quatorze minutos só Doze Não, treze Carvão, eu vou te quebrar sim Preciso de muito carvão Minha picareta de pedra Já tá quase acabando Vai que eu ganho um XP também Bora, três minutos, três minutos Bora Bora logo Eu vou fazer outra picareta de pedra aqui Ok, gente Porque assim não dá não Vai, pega logo essa madeira Três minutos Pega, pega Faz graveto Por favor E depois faz uma picareta De pedra Uma espada E quebra A bancada E começa a cavar Para baixo Para cair na lava Eu queria ir encontrando cavernas Mas aí Melhor assim Olha, tem uma montanha É muito difícil Não sei por que Que pra vocês é fácil Encontrar diamante Ou água Ou droga Mas pra mim não Ou então Minecraft Não gosta de mim Eu esqueci de fazer as tochas Mas eu tenho madeira Aí transformo em tábuas Aí faço Um Um graveto Vamos ir cavando Para baixo Né A minha picareta Quebrou Então vamos usar A nova que eu fiz Ainda bem que eu fiz Né Tem cobre Pensei que era diamante Agora vamos cavar Para esse lado Tem um esquema Bem aí Que os povos falaram Que cavando assim Para o lado Eu acho diamante Bom, eu estava vendo Casas bem aqui Que zerou Uma Minecraft Menina de 20 minutos E eu aqui Pegando diamante Deixa eu ver se eu consigo Fazer uma tocha Pelo menos uma tocha Ainda bem que eu tenho Um graveto E dá de fazer Só uma tocha Quatro 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 tochas Na verdade Dez minutos Já se passaram Dez minutos E tem cobre Vem ali Ó Vou quebrando mais Até ficar o máximo escuro Que eu não puder ver Tô na camada Doze do onze Não Tô na camada Negativo onze Do onze Do negativo quatro Ô Negativo quatorze Uma tocha Vai diamante Por favor Já se passaram Dez minutos De nada Peraí Um buraco Que bagulho é esse Eu acho que esse daqui Era aquele meu túnel De antigamente Que coisa hein É vamos continuar No meu túnel De antigamente Antigamente Lá atrás Em dois mil e sete Mesmo Ah no notebook Ficou com a tela Preta Nove minutos Mas por que que eu tô cavando terra Aqui hein Por que que eu tô cavando terra Que já é o início do mundo Não entendi foi nada Por que que eu só tenho uma tocha Eu não acredito que as minhas tochas já vai acabar Eu vou ficar no escuro Acabar Acabar Minerando mais pra baixo A gente pode encontrar alguns diamantezinhos Peraí Que coisa é essa Ai diamante não Que coisa é Começou outra música Parece que o Minecraft me odeia Quero pelo menos achar uma caverna Eu não sei o meu pé de joque não Engraçado Já tô na camada negativa De oito Sete Talvez minha picareta Tá chorando demais Parece que tá quebrando o osso Vou subir Já tô um tempão aqui Minha picareta tá quase acabando E a minha de madeira Vai demorar muito pra quebrar Mas vamos na minha de madeira E a minha de madeira Parece que não gosta de mim Ó Seis minutos Lá o tempo Tá demorando tanto Hein Quer saber Eu acho que eu vou desistir Gente Tá muito difícil Ó Ai Susto Pode ver que lá já tem Ouro Ouro Eu vou Eu vou Diamante Diamante Gente Gente É só Travação Se eu lavo Bem ali Ó Agora que os meus blocos Não acabam Quase que eu ia falando Um bloco Não Pai Lava Por favor Porque eu estou Muito Rosado Ai Ai Gente Diamantes Vem ali Finalmente Vai logo Falta só 3 minutos Primeira vez que eu encontro Diamantes Na minha vida No Minecraft Está colocado aqui E isso Vai tocado de novo Ai Que justo Diamantes Ficam perto da lava Mas Objetivo Concluído Só pegar Esse diamante Aqui Tchau